E aí minha família na Mais Alta Energia, hoje o Desafio Ritmo Aqui é Fácil num lugar Onde? De estrelas, porque o Ritmo Aqui é Fácil, você que faz toda segunda-feira, você é uma estrela Mas hoje Fala, treino Um convidado especial e desafiado que aceitou o Desafio Ritmo Aqui é Fácil aqui na Califórnia Ele é um cara que marcou uma geração Quem será que é? É o meu ídolo, tenho certeza que é ídolo de milhares de pessoas no mundo inteiro Ele tá aqui hoje Eu sou muito ansioso É, pra fazer uns 4 minutos e os 2 exercícios do Ritmo Aqui é Fácil Eu quero apresentar pra vocês, tá? Então é o seguinte Fique ligado pra você conhecer o nosso desafiado na Mais Alta Energia! Era isso? Que boa! Now the world don't move, to the beat of just one drum Vamos lá. E o desafio ritmo que é fácil é sensacional, né? É, ué. Vai exterminar a sua preguiça porque ele tá aqui. É, ele tá aqui. Dá uma olhadinha. Olha aí, ó. Desafio ritmo que é fácil com o Arnold Schwarzenegger. Pra dizer que segunda-feira tem mais hit, vai que é fácil. Na página da Smart Fit, então. Hasta la vista, baby. Na mais alta energia!